Meu terceiro ano, estudo na Escola do Futuro. Meu trabalho de química se chama bola de canhão. Se consiste nos materiais de um copo d'água, uma vela, um ovo, dois garfos e um elástico para formar uma espécie de pinça. Agora você pega o ovo, coloca nessa espécie de pinça, para ele ficar bem firme, e vai passando ele no fogo até ele ficar todo preto. Após o ovo estar completamente preto, você pega ele e joga ele na água. Eu fiz uma camada de ar em volta do ovo. E o ovo ficou com um aspecto de ferro ou metal, parece que tem outra camada em volta do ovo. Isso acontece porque, ao queimar o ovo na vela, a vela é uma combustão incompleta. Ou seja, ela libera coisas, ela libera porcarias, podemos dizer assim. Que essas porcarias, elas ficam em volta ao redor do ovo. E ao ovo entrar em contato com a água, forma uma camada de ar entre o ovo e a água. E essa camada de ar, com o tempo ela vai acabando e a folhinha que estava da parafina, começa a subir na água. Então é isso galera, obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.